Olá, nossa aula de hoje é de ciências. E qual vai ser o nosso assunto de hoje? Ó, os vegetais. Ó, quem mais linda tinha colocou aqui, né? Uma pessoa com uma planta, né? Já tinha aqui uma planta muito linda, um vegetal, só que esse vegetal o que? Ornamental. Preste atenção, os vegetais, eles são muito importantes em nossas vidas. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Ele, ó, nasce, cresce, se reproduzem e morrem, né? É muito importante isso, igual nós, seres humanos. Só que tem a questão dos vegetais, que são usados o que? Nas indústrias. Que vegetais são esses dias? Para que eles usam? Sim, fabricação de que? Dos móveis, fabricação de que? Remédios, fabricação de que? De cosméticos, fabricação de que? De tintas. E também tem aquela questão de que? Que há aquelas plantas que estão o que? Em extinção, não é? O ipê amarelo, não é? O manacarô. E também tem os vegetais o que? Aquáticos. São aqueles que sobrevivem o que? Na água. E também tem aqueles vegetais que são o que? Terrestres, não é? Então, há sempre essa diversidade. Só que, quando faz a questão dos vegetais, tem uns que é o que? Tia falou, nasce, cresce, reproduz e morre. Só que tem uns que não reproduzem, não é? Por exemplo, esse dia está aqui com ele. Ele é o que? Ele é uma planta ornamental. Ele não há reprodução. O ipê amarelo, o ipê roxo, são vários tipos de que? De vegetais. Já que vocês prestaram bem atenção agora com ação dos vegetais, vamos fazer o que agora? Praticar. Vamos agora praticar. Preste bem atenção. Tia tem duas imagens aqui. Esta primeira e esta aqui, a segunda. Preste bem atenção aí. Qual dessas duas imagens nós encontramos o ar? O ar puro. Qual? Pense aí. Olha que palavra é essa. Vegetais. Te explicou no início. O que a gente pode falar com a questão dos vegetais? Os vegetais o que? São seres vivos. O que? Quem nasce, cresce, se reproduz e morre. Muito bem. Olha que palavra é essa. Flora. Qual a definição que a gente pode ter? Que é um conjunto de que? De todas as plantas de que? De uma região. Olha aqui, ó. Esse nome. Mandacarô. Ah, a tia falou no início. Mandacarô é o exemplo de que? De vegetais. Ó, que nome lindo. Vitória Régia. Também. É um exemplo de que? De vegetais. Ó, que nome lindo. IP, amarelo. Também é um exemplo de que? De vegetais. Já que vocês prestaram bem atenção, vamos agora fazer o quê? A nossa atividade no livro. Olhem, a nossa atividade, já na página 43, tem duas imagens aí muito bonitas. Então, qual dessas imagens você vai encontrar o ar mais úmido? A página 44, tem aí o número 2, tem quatro correspondências aí muito interessantes. Você vai ter que ler e fazer o quê? A explicação. A letra A, por exemplo. Uma madeireira se instalou perto de uma vila e começou a extrair. Interessante, as árvores próprias do local. Será que é a primeira imagem? Será que é a segunda? É a terceira ou a quarta? Na página 45, tem o número 3. Você vai fazer o quê? Observar o tipo de planta que você tem na sua casa. Você vai colocar o nome dela aí, tá certo? Já o número 4, vai fazer o quê? Colocar o nome do produto e a parte da planta utilizada. Por exemplo, e vai citar um exemplo. O chocolate, vem de quê? Do cacau. Entendeu? E abaixo você vai escrever qual espécie de planta que cada produto foi derivado. Tchau, até a nossa próxima aula.